Olá, pessoal! Um terremoto de magnitude 6.6 aconteceu aqui no Brasil. Isso mesmo, no dia 20 de janeiro de 2024, um tremor de 6,6 graus na escala Richter foi registrado na região amazônica, próximo à fronteira entre o Brasil e o Peru. Mas você sabe o que causou esse fenômeno? E por que ele não foi sentido pela população? E quais são as consequências para o meio ambiente? É isso que eu vou explicar neste vídeo. Primeiro, vamos entender como os terremotos acontecem. Eles são causados pelo movimento das placas tectônicas, que são grandes blocos de rocha que formam a superfície da Terra. Essas placas estão em constante movimento e, às vezes, elas se chocam, se afastam ou se deslizam uma sobre a outra. Esses movimentos geram tensões e deformações nas rochas, que se acumulam até um ponto de ruptura, liberando energia em forma de ondas sísmicas, que se propagam pelo interior e pela superfície da Terra. No caso do terremoto que ocorreu entre o Acre e o Amazonas, o responsável foi o mergulho da placa de Nazca sob a placa sul-americana, que forma a Cordilheira dos Andes. Esse é um dos processos mais importantes da geologia, pois é responsável pela formação de vulcões, montanhas, fossas oceânicas e ilhas. A placa de Nazca é uma placa oceânica, ou seja, ela é mais densa do que a placa sul-americana, que é uma placa continental. Por isso, ela afunda sob a outra, criando uma zona de subducção onde ocorrem os terremotos mais profundos e intensos do planeta. O terremoto que ocorreu em janeiro de 2024 foi localizado a 614,5 quilômetros de profundidade e a 124 quilômetros do município de Tarauacá, no Acre. Por causa da grande profundidade, o abalo não foi sentido pela população e não causou danos. Segundo os geólogos, um tremor nessa profundidade dificilmente é sentido pela população, pois as ondas sísmicas perdem energia ao atravessar as camadas da Terra. Além disso, a região amazônica tem um solo mais flexível e menos rígido do que outras regiões, o que também amortece as vibrações. Esse foi o maior terremoto da história do Brasil, superando o de 6,5 graus que ocorreu na mesma região em junho de 2022. A região amazônica próxima à Cordilheira dos Andes é uma das zonas com maior atividade sísmica do planeta. Nos últimos 45 anos, houve cerca de 96 abalos sísmicos em um raio de 250 quilômetros de Tarauacá, no Acre, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, nenhum com consequências graves. Mas será que esse terremoto pode ter algum impacto no meio ambiente? Segundo os especialistas, não há evidências de que esse tipo de terremoto possa afetar a biodiversidade, o clima ou o ciclo da água na região. No entanto, eles alertam que outros fatores, como o desmatamento, as queimadas, as mudanças climáticas e a mineração ilegal, podem ter efeitos muito mais devastadores para a floresta amazônica e seus habitantes. E você? O que achou desse terremoto? Você já sentiu algum tremor na sua vida? Você sabe como se proteger em caso de um terremoto? Deixe seu comentário, seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!